Eu Achei Tô tentando todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar um dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando surra Ai, 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 ai Meu coração não chora Oh, Gustavo Lima O que que tá acontecendo com você, meu filho? Aê, Taylara, meu coração tá se afrentando Que ultimamente só tá urrando, viu? Bora cantar! Eu achei que ia ser mamão com açúcar Lava mais uma roupa suja Mais uma briga burra Daquelas que acordou Acabou, passou Mas não foi assim Tô aqui e eu que não sabia nem beber Tô tentando todo santo dia até aprender Coração mole, vida dura De tanto apanhar um dia muda Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando surra Meu coração não chora Ai, 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 ai Meu coração não chora Meu coração não chora Meu coração não chora Saudade tá me dando surra Ai, 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 ai Meu coração não chora 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 Meu coração não chora